Na última sexta-feira, foi realizado em Sumé, no Cariri Paraibano, uma audiência pública para debater as reivindicações acerca do abastecimento de água na região caririseira. A audiência contou com a presença de vários moradores da zona rural e também de autoridades públicas. Então, a gente sempre trata que é essa região mais seca do Brasil, que foi privilegiada com a transposição pelo governo Lula, que fez chegar água aqui. Essa água chegou, resolveu o problema de Campina Grande, resolveu de outras cidades que são abastecidas, mas aqui a gente ainda tem alguns problemas. Um problema é, por exemplo, a Cajepa, às vezes, falta água com frequência, então tem que melhorar o sistema adutor para que isso não aconteça mais. O outro é a própria distribuição, aumentar a oferta de água para outras áreas que ainda tem água presente e não tem. Principalmente a zona rural, que não entra no programa de abastecimento, não entra principalmente do governo do estado. Então, a gente tem esse objetivo de dar acesso à água a todos. A região do Cariri Paraibano é composta pelo semiárido, sendo assim um lugar em que a seca predomina. Com isto surge o grande problema, a falta de água encanada na zona rural. A partir disto surgem os movimentos para a melhoria no setor de abastecimento. As cidades são pequenas, aqui a agricultura é de subsistência, e essa água chegando, que melhora a condição das pessoas na zona rural, permite que as pessoas se fixem moradia nessa região e permita que não aconteça um êxito rural que já aconteceu no ano passado, que continua acontecendo, mas com a eletrificação rural, com a chegada de água, com as escolas, com o meio de transporte para os alunos e para as crianças, isso é possível da gente fixar essas pessoas. Então, o nosso objetivo dessa discussão é envolver a sociedade civil para que ela cobre mais, porque se você não cobrar, o governo, as pessoas, eu fui governo, a gente só faz mediante demanda, a não ser quando você tem um conhecimento técnico ou daquela região específica, muito grande, mas se não for, você não consegue, não faz, só faz se tiver uma demanda, uma procura, uma discussão sobre o assunto, que as pessoas, que ele envolve a sociedade, as pessoas vejam que aquilo é importante. Quando, às vezes, um assunto, ele é de importância máxima, mas as pessoas nem levam em consideração. Vamos dar um exemplo, a questão de violência, a pessoa só vê quando mata alguém, quando você vai, faz aquela confusão, aí as autoridades se preocupam e batem naquele local. Mas, quando isso não acontece, a gente vai deixando para o segundo plano. E a água é fundamental para fixar o homem na região onde ele está, principalmente agora que a gente tem água, chegou aqui. Debater melhorias no abastecimento de água na zona rural é de extrema importância, pois afeta vários setores. Tendo isto em vista, reivindicar projetos para sancionar os problemas, inclui a melhoria de vida das pessoas. Se você não tiver para fixar as pessoas, vai acontecer o êxito e, às vezes, você vai ver. Tem quantas casas que você não conhece aqui que tem cisterna e já foram abandonadas? Quantas casas tem energia elétrica e foram abandonadas? Por quê? Porque o acesso à água só vê um carro-pipa quando bota, ou quando chove. Tem canto que não é escalado como o carro-pipa normalmente é escalado do exército. Tem uma vizinha a 300 metros, o cara não tem, e a casa, às vezes, é abandonada, porque não tem o acesso à água contínua, porque é um eventual, certo? Então, a gente tem que fazer o acesso à água, incluir uma discussão ampla sobre isso. Mas não só é água. A gente vê, por exemplo, a água pode chegar, mas tem o esgoto. A gente foi, por exemplo, vamos pegar o esgoto, eu passei em São Jardim dos Cordeiros, passei em Camalaú, que eu vejo, que são trajetos frequentes para mim, que eu fiscalizo a região, estavam abandonadas, as duas estações de tratamento, que é importante, porque a água que for usada, que seja tratada, seja reciclada e devolvida à natureza adequadamente, sem poluir. Então, essa discussão, o acesso à água, não é o que você só estava vendo na questão de pôr água no rio São Francisco aqui. É uma discussão que a água chega a todos. Porque se eu botar água aqui e soltar do rio abaixo, não é que eu continuo do mesmo jeito. E até a próxima. E aí